E aí, minha gente? Olha pra vocês que o vídeo seguinte seria a rotina da noite. Pois muito que bem, vamos iniciar a rotina noturna do Tom. Na realidade, a rotina noturna dele vai começando durante o dia, né? A partir das seis horas, assim, a gente já vai controlando os cochilos dele, as mamadas, deixa a luz acesa, que é pra ele realmente ir dormir esse horário, que agora são quinze pra meia-noite. Ele vai tomar banho agora, eu sei que vocês vão falar, mas tá tarde, vou dar banho em criança. Gente, aqui onde a gente mora, é muito quente, então, esse negócio de horário, a gripe não vai falar, ai meu Deus, já estão meia-noite, agora eu vou lá pegar a criança. Não é assim que funciona, tá? A gente gosta de dar banho nesse horário, porque é o horário que ele já começa a ficar relaxado dentro do chuveiro, às vezes ele sai até dormindo. Então, é isso. Ele tá bem irritado, porque realmente já está na hora do banho dele, e a criança, minha filha, depois que pega a rotina dele, é... Enfim, vamos dar banho nele agora. Agora, ele vai entrar no banho com o Diego, ele toma banho de chuveiro. Enquanto isso, eu vou... Ai, filho. Enquanto isso, eu vou arrumar as coisas aqui no quarto, pra trocar ele. Deixando o janelo. É, né? A gente já começa a ficar... Ah, ele sabe a hora que ele vai tomar banho, vai dormir. Aí, agora, já vou deixando tudo preparado pra hora que ele sair do banho. Já pegou a salva, tomadinha. É, não? Você já tá indo, já? Já tá indo. Pegou o pijama dele. Já tá indo. Já tá indo, filho. Já tá indo. Deixa eu terminar de arrumar as coisas. Enquanto ele toma banho com o Diego, a gente vai ficar escuro, embaçado e cagado, mas é isso. Enquanto ele toma banho com o Diego, lavei a Lúcia. Dá pra perceber, né? Porque mais um pouco eu tomo banho junto, na pia. E... Tem que falar? Ah, é isso, né? Eu tomei banho ainda. Dá pra perceber, né? Pelo menos. Mas, enquanto ele vai tomando banho, eu tento ir ajeitando tantas coisas dele, quantas coisas de casa e tal. Agora, ele... Ele nada. Enquanto ele tendo medo de tomar banho, eu vou fazer o leite dele. Então, eu já troco ele assim que ele sair. Eu já dou o leite. E começa o processo de fazer ele dormir, né? E tá sendo uma missão. E tanto, viu, galera? Ele não gosta de dormir muito, não. Dá pra mal, né? Ele é pra dormir. Mas, tá bom. Ele tá tomando um fórmula, tá? Ele tá... Na Comfort. Ele começou tomando o Nestogeno. Mas eu achei que ele ressecou ele. E aí, a gente mudou pra essa. Tem uns... Dias. Acho que hoje é o segundo dia. Então, não dá pra falar. Ele se adaptou ou não. Mas, ele toma, ele toma. Agora, se vai ajudar me soltar o intestino, se vai prender mais. Ainda não tem como eu falar. Por enquanto. Mas, bora continuar a rotina do gato. Que ainda tem que trocar e fazer lavagem nasal. Acalmou depois de que não vai, não? Tá com duas pepê. Precisava de um banhão pra desestressar, né? É muito cansativo ser você, né? Ó. Não é pra você virar, não, cara. Não é pra você virar, não, cara. Vamos, vestir pijama. Ah, mamãe. Aí. Cadê o bracinho? Cadê o bracinho? Cadê o bracinho, mamãe? Aí. Aí, peraí. Cadê o outro? Ó. Aqui, aqui, aqui. Ó. Ó, o seu tetei já tá até pronto. Vamos, deixa a mãe terminar as coisas que tem que fazer com você. É. Vamos terminar a sua rotina. Sem gritar, tá? É, assim, não precisa, né? Não precisa. Não precisa fazer isso. Vamos por a roupinha, né? Pra ficar quentinho. Aí. Ó. Ó a melecona saindo, ó. É a melecona? Tchau, melecona. Tchau, melecona. Tchau, melecona. Tchau, melecona. A última. Tchau, meleca. Tchau, meleca. Ó. É. Assim você vai se molhar. Eu sei que é ruim. A mamãe sabe. Mas olha aqui. Olha o melecão que saiu. Você viu? É. Pronto. Pronto. Respira pra mamãe. Respira pra mamãe. É. A mamãe sabe que você não gosta. Meu guiguizinho. É. Mas você viu, melecão? Ó. O seu TT já tá até pronto. Calma, filho. Toma. Você é muito desesperado, meu amor. Você tá muito desesperado. É. A última. Pra tirar a melecona. Você viu a melecona que saiu, mamãe? Olha aqui. Olha aqui. É ruim, né? Ninguém gosta disso. A mamãe sabe. Mas é por bem do guiguizinho. Vamos secar as coisas. Vamos secar. Vem. Olha aqui. Marinho? 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 Gente, eu tô dormindo quase agora Só que eu falei pra vocês Que ele dorme rápido geralmente Depois eu quebrei a cara São três e meia E ele foi dormir agora E eu também vou Aí, ó Gente, eu dormi na três e meia agora Vou dormir Aproveitar enquanto ele dorme A hora que ele vai acordar Eu mostro pra vocês Boa noite Bom dia, minha irmã São dez pra sete da manhã Então acordou Tô na madeira Acordou já Bravo, gritando Aí eu dei e gravei pra vocês Tô com uma revisão Ele tá aqui na manhã E eu só espero que ele volte a dormir Depois eu sou na madeira Pra eu dormir mais um pouquinho Mais umas duas horinhas já tá bom Né? Depois eu dormi três e pouco Agora são sete Tô quebrada Ele dorme de tarde, né? Eu não Então Só queria que ele voltasse pra dormir Vamos aguardar Bom dia, minha gente Agora são Dez horas da manhã Tom acordou A gente acordou aquela hora, né? Pra mamar com vocês Graças a Deus Vou tudo dormir Acordou agora às dez A minha vez Escolou o dente São mágoa do rosto Ai Ele tá lá com o Diego Vou fazer um café Vou ver se alguma Entra no corpo Porque eu não sei Onde eu vou preparar E é isso Vocês viram que não tem muito Segredo Muito mistério A nossa rotina, gente Eu não tô com a olheira As olheiras É que estão comigo Olha isso Pior Enfim Não tem muito Segredo Muita coisa Vira A nossa rotina Da noite É o simples Só que a gente já vem Fazendo isso Desde a tarde, né? Controlando As palacas dele E tal Então assim Ele dorme bem Vocês puderam Ver, né? Às vezes ele dorme A maioria das vezes Ele dorme À uma da manhã Não sei que essa noite Depois de dormir Três e meia Mas também Voltou a dormir E ele foi acordar agora Então assim Tá bom Pelo menos não ficou Em claro, né? Tá ótimo Dá pra dormir Agora eu vou fazer café E tirar Leite Do peito Pra que a gente Reveza Peito e fórmula, né? Agora eu vou tirar Leite do peito Pra ele E é isso, gente Depois eu faço Um vídeo De rotina Mais detalhado Mostrando Tudo certinho Banho Esse era só Pra Mostrar por cima Pra vocês Beijos Até o próximo vídeo